Olá, vamos começar mais um tempo de culto ao nosso Deus, ao nosso maravilhoso Deus. Vamos começar com a nossa oração que diz, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja, para que eu entenda e para que eu guarde no meu coração as maravilhas da Tua lei. Isso está escrito no Salmo 119, 18. Nós estamos respondendo uma pergunta, você lembra qual é? Não! Quem é Jesus? E nós já vimos alguns acontecimentos, algumas falas sobre Jesus. E conforme Jesus ia se tornando conhecido, ele ia caminhando ali na beira do mar da Galileia, conversando com as pessoas, curando, as pessoas vinham se aproximando de Jesus. E ele foi escolhendo discípulos. Discípulos eram amigos, pessoas que iam caminhar bem pertinho de Jesus. E quantos discípulos você acha que ele escolheu? Doze! Só doze! Doze homens simples, pessoas que eram pescadores, coletores de impostos, pessoas que eram comuns. E ele chamou essas pessoas e ele falou, venham, venham conviver comigo, comer, conversar, aprender mais sobre a Bíblia. E essas pessoas aceitaram o convite de Jesus. Então, nós temos os doze discípulos. Você lembra o nome deles? Sim, vamos lá! Um dia, Jesus e esses doze amigos, esses doze discípulos, fizeram uma caminhada por umas estradinhas e chegaram num lugar onde eles iam fazer um jantar. E nesse lugar, Jesus pegou uma toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Lavar os pés? Não seria lavar as mãos? Paparinha! Estamos aqui em mais um Plantão com Miguel! O lavo de hoje é... Lava pés! Lava pés? É! Naquela época eles lavaram com os pés mesmo. Porque não existia asfalto. Então, eles sujavam muito os pés dele com lama e poeira. E quando eles visitavam alguém, o filho mais novo ou o empregado mais simples lavava os pés deles. Ei! Que chulela! Lavar o pé! Você não tomava um banho não? Tomava! Mas quando iam visitar alguém, ele só lavava o pé mesmo. Pra não sujar a casa do... Amiguinho. Hum, eu se fosse ele, já colocava uma torneira na entrada de casa. Mas é que naquela época não existia tanta água assim, minha puta. Ah, é verdade. Tchau! Vamos ouvir essa história? Vem comigo! Um dia, Jesus com seus discípulos se sentaram para jantar. De repente, Jesus se levantou da mesa, tirou seu manto, colocou uma toalha em volta da cintura e pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés de seus discípulos. Quando foi a vez de Simão Pedro, ele disse que não permitiria que Jesus lavasse os seus pés. Mas Jesus insistiu e disse que se ele não lavasse, ele não poderia ser seu discípulo. Então Pedro aceitou. Depois que terminou, Jesus voltou a sentar à mesa e perguntou aos seus discípulos. Vocês compreendem o que eu acabei de fazer? Se eu, mesmo sendo mestre, lavei os seus pés, também vocês devem fazer o mesmo com o seu próximo. Eu dei um exemplo para que vocês façam o mesmo. Se colocarem em prática, Deus, o meu Pai, abençoará vocês. Assim como Jesus nos mostrou um ato de amor, de serviço e de humildade, Ele se alegra quando fazemos o mesmo. E hoje não lavamos mais os pés das pessoas, como antigamente, mas podemos servir a todos de um montão de formas diferentes. Você pode pensar em algo? Obrigado, Deus, por nos amar assim. Obrigado, Jesus, por cada um de seus ensinamentos que nos deixasses na Tua Palavra. Jesus, nos ajuda a fazer o bem aos outros, nos dá um coração humilde e atento, disposto a servir e muito amor para poder amar os outros, assim como Deus nos ama. Essa história está lá, registrada no livro de João, no capítulo 13, do versículo 1 até o 7. Pega lá depois e confere. Nós vemos que Jesus, mesmo Ele sendo Deus, Ele se dispôs a fazer o serviço mais sujo. E quando os discípulos foram questionar, por que você está fazendo isso? Jesus respondeu, Se eu, sendo Deus, me dispus a fazer isso, então vocês também devem olhar para esse exemplo e também lavar os pés uns dos outros. Como assim? Tem que lavar os pés das pessoas? Se for necessário, sim. Mas o que Jesus estava demonstrando ali é que Ele, sendo Deus, sendo Senhor, sendo Mestre, Ele tinha a disposição em fazer um serviço simples. Então, nós podemos imitar Jesus nos dispondo a fazer as coisas mais simples da nossa casa, aqui na igreja ou em qualquer outro espaço que você esteja, que você possa olhar para o lado e você possa observar o que pode ser feito. E talvez qual é o serviço que ninguém quer fazer que eu posso fazer. E Jesus também falou mais uma frase bem importante, que é o nosso versículo da semana. Qual é, João Gabriel? Hoje eu vou falar sobre João, capítulo 13, versículo 15. Então Jesus disse, Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Vamos levantar? Levanta aí, porque agora nós vamos cantar uma verdade bem importante que ajuda a reforçar aquilo que nós já aprendemos, já vimos sobre Jesus. Vamos lá? Jesus me dê a sua mão Para com ela eu servir Me dê seus olhos para enxergar Outras crianças que eu possa ajudar Jesus me dê seu coração Para que eu possa amar também Me dê seus pés para eu andar na direção De quem procura a sua mão Me dê seus pés para eu andar na direção De quem procura a sua mão Jesus me dê a sua mão Para com ela eu servir Me dê seus olhos para enxergar Outras crianças que eu possa ajudar Outras crianças que eu possa ajudar Jesus me dê seu coração Para que eu possa amar também Me dê seus pés para eu andar na direção De quem procura a sua mão Me dê seus pés para eu andar na direção De quem procura a sua mão Que gostoso poder cantar sobre essa verdade, né? Eu gosto muito quando a música também nos ensina Sobre aquilo que está escrito na Bíblia Mas Lilia, como que eu posso servir no meu dia a dia Hoje, onde eu estiver? A história de Jesus lavando o pé dos discípulos Me fez ficar pensando Que coisa estranha Exatamente o que ele quis ensinar com isso Ele falou que quis dar o exemplo Para a gente fazer o mesmo Lavar os pés uns dos outros Mas é claro que ele não está falando Para a gente sair lavando os pés das pessoas hoje em dia O que será que ele quis dizer com isso, né? Eu fiquei pensando Será que ele deu um mandamento? Ele deu um conselho? Ele falou que se a gente fizesse como ele fez Nós seríamos felizes e bem-aventurados Tá? Então é mais do que um mandamento É um conselho maravilhoso que ele está nos dando Quando a gente faz um serviço para alguém A gente imagina que quem vai ficar feliz É a pessoa que foi servida Mas aqui Jesus está ensinando o contrário Que quem servir vai ser feliz e bem-aventurado Então está aí o nosso desafio E olha, deve ser algo muito importante Porque ele escolheu para ensinar isso No último dia antes de morrer Tipo, as minhas palavras finais Do que é importante para a vida de vocês Então vamos procurar Onde a gente pode servir as pessoas Um bom lugar para começar E acho que o mais difícil É na nossa casa Lá tem muita coisa Muito serviço Que ninguém quer fazer E a gente faz por amor uns aos outros Muita bagunça para arrumar Muita coisa para guardar Então esse é o nosso desafio Que a gente vai pedir ajuda para Jesus Para seguir o exemplo dele E servir uns aos outros Obrigada Lilian E servir realmente deve ser a marca do cristão A sua marca Então nós vimos que Jesus Dê o exemplo Jesus é o exemplo de servo Mas além de exemplo Jesus pode nos ajudar a servirmos Jesus pode nos ajudar a percebermos Onde podemos servir A quem podemos servir Jesus pode nos dar a sua mão Nesse desafio como cristãos E que Deus te abençoe durante essa semana Que você consiga observar aí na sua casa Observar as pessoas Observar onde você estiver E que você possa servir Servir porque você está imitando O nosso maior exemplo Imitando o nosso Senhor Nosso Salvador Jesus Cristo Boa semana E até a semana que vem Sim Pedro, André, Tiago, João Felipe, Bartolomeu Não sei o nome Eu não sei contar Sim Pedro, André, Felipe, João Não é Felipe, eu tchau Não sei o nome